Oi gente, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, Bruna Fernandinho de Nóbrega Eu tenho 16 anos, moro em São Paulo, capital E eu vou fazer intercâmbio pra Califórnia Em Los Angeles, pra ser um pouco mais específica Eu vou ficar 6 meses, 5 meses lá, que é um semestre estudantil Eu vou agora em agosto, dia 6 E volto dia 25 de dezembro no Natal Muita gente tá me pedindo há muito tempo um canal no YouTube Muito tempo mesmo, só que eu nunca tive, tipo, o interesse de realmente pegar Ficar na frente da câmera, filmar, produzir conteúdo novo Até porque eu não tenho, sabe, essa criatividade Pra falar, hoje eu vou fazer esse vídeo, hoje eu vou fazer aquele, blá 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 Só que aí com esse intercâmbio surgiu essa oportunidade de criar um canal E mostrar pra vocês um pouquinho do meu cotidiano, como vai ser lá Esse intercâmbio que eu vou fazer Tô indo pela agência CI Não é patrocínio, não é permuta, eu tô pagando Muita gente me perguntou E, assim, é caro Tipo, eu não sei qual que é a condição que vocês têm Mas consultem Tem várias agências, tem algumas mais baratas, tem outras mais caras Mas é só pesquisar, gente Tem muita agência de intercâmbio, muita Vou contar tudo desde o começo pra vocês Muita gente Bruna, como você convenceu seus pais a deixar de fazer intercâmbio Meus pais não querem deixar de jeito nenhum Bom, primeiro que eu falo de intercâmbio Muito tempo, gente Muito, muito, muito Desde pequenininha Bom, pequena ainda sou Mas desde muito nova Eu sempre falava pra eles que eu queria Eles sabiam que eventualmente eu ia acabar Querendo fazer um intercâmbio E, assim, o intercâmbio É uma experiência que muda muito bem a pessoa Tipo, meio que cria uma independência E eu sou filha única Quem me conhece sabe Eu sou mimada, não vou negar Então o intercâmbio é uma experiência muito boa Pra poder criar essa independência, sabe Ter que lavar a louça Ter que lavar minhas próprias roupas Gente, eu não sei como eu faço Eu só lavo minhas calcinhas O resto eu não sei tocar numa máquina de lavar Então vai ser um desafio Pra mim, vai ser um desafio que eu tô animada Aí eu convenci meus pais Não pra gente ver que convencer meus pais, né Porque eles sempre souberam E eles apoiam muito Então, assim, seu pai não quer deixar Sua mãe não quer deixar Sua família não quer deixar Cara, é uma experiência absurda Primeiro de tudo Você vira outra pessoa Segundo que, assim, no currículo Faz mais diferença E o idioma, né Que a maioria é inglês Que você domina Acaba dominando Eu falo inglês bem Mas, assim, eu imagino que Espero, pelo menos Que eu volte de lá Falando completamente fluente Nossa, eu tô feia Bom, o primeiro passo foi esse Convenci meus pais Tudo ok Foi um pouco difícil, na verdade Não convencer Mas aceitarem Meu pai, gente É muito apegado Muito, muito, muito A gente Eu tô há dois dias No meu intercâmbio E, assim, já tá todo mundo Aqui em casa Com o coração na mão Sabe Mas eu acho que é uma experiência Que vale muito a pena E são só cinco meses Passa rápido, gente Passa muito rápido E que mais? Meu pai foi Conversou com a minha diretora Do meu colégio Sobre como seria Pra depois Quando eu voltasse Minhas notas Se eu poderia Eu tô no segundo ano Se eu poderia ir direto pro terceiro Eu só teria que fazer o segundo ano de novo Pra recuperar a matéria que eu perdi E aí, ela Além de ter recomendado as empresas Ela Ela disse que Eu posso ir e voltar pro terceiro Direto pro terceiro Assim, ter que fazer o segundo de novo Desde que eu saia daqui Com todas as médias acima de seis Essa é a regra E aí, se eu passar lá Ela me aceita aqui Tranquilo E aí, cinco regras Impostas pelo MEC Que é o Ministério de Educação Que é Você tem que fazer as matérias obrigatórias Que, enfim Depende do colégio Você tem que ter uma frequência boa Entre o 90 e o 95 Não pode ser problema de comportamento Então, tipo Se meter em briga Se você pega em ouvida com droga ou bebida Nada disso Não pode Que mais? Praticar algum esporte Tem mais algum? Não, são quatro regras, entendeu? Tá Próximo passo, gente Foi na agência Eu já tava na minha cabeça Que eu queria Califórnia E assim Meu sonho é trabalhar em Nova York Aí por que que eu não fiz em Nova York? Porque se eu for morar A resto da minha vida lá Vamos pra um lugar diferente E aí eu tava meio entre Boston e Califórnia Mas no final eu acabei escolhendo Califórnia Porque eu acho que fez mais meu estilo, né? Pra quem me conhece sabe Só que eu tava querendo Ir pra Santa Bárbara Porque Santa Bárbara É uma cidade pequena Mas que tem coisa pra fazer Porém, cheguei lá na agência Santa Bárbara Não tinha mais vaga Mas, enfim Escolhi Aí meus pais pagaram Aí começa o processo mais chato da minha vida Que é o application Mas deu tudo certo A gente mandou Aí eu acho que tipo Três dias depois que eu mandei meu application A escola já mandou a carta de aceitação Eu fiquei muito feliz Eu tava no meio da aula Eu comecei a berrar Berrar Aí depois disso foi só esperar chegar a família E aí chegou Minha família é ótima Amo minha família Aí é o seguinte Tem a mãe, o pai Uma filha, a Rebeca De 22 E o Nathan De 19 E aí também vai ter uma outra intercambista alemã A Tereza Que eu vou dividir quarto com ela A casinha é um amor Super confortável Pelo que eu vi nas fotos É perto da escola A Wendy, minha mãe Leva a gente de carro até a escola Muito bom Não vou precisar andar Nem pegar bike Porque Eu não sei andar de bicicleta No caso Sobre o intercâmbio É isso Agora eu vou falar um pouquinho Sobre o canal Bom, como eu falei Há muito tempo Já me pedem Pra fazer um canal no YouTube E eu nunca tive interesse E surgiu essa oportunidade Com o intercâmbio Falei Vou fazer vlog Eu adoro vlog Juro É o tipo de vídeo que eu mais vejo no YouTube E só pra explicar mais ou menos Como vai funcionar Eu não sou profissional Eu não sei editar vídeo Pra vocês comentem aí embaixo Editores de vídeo Bom, por favor Eu sou chata Eu sei que eu sou chata Minha voz irrita Eu tenho tique com cabelo Então vocês vão me ver o tempo inteiro Jogando o cabelo De um lado pro outro Às vezes vocês vão ter que me ver sem maquiagem Que nem Agora eu tô sem maquiagem Eu só tô com corretivo Aqui embaixo Porque essa é triste Assim, a respeito do que eu vou filmar Eu não sei ainda Porque eu vou filmar com certeza Esse processo antes do intercâmbio Vou filmar domingo Dia do embarque Vou filmar minha chegada Só que aí lá Eu não tenho certeza Eu vou filmar o que for interessante E assim Não vai ser vlog diário Mas eu acho que tipo Ah, um vlog por semana Enfim, gente Vai se resolvendo Esse canal não é nada profissional Não é por dinheiro É mais pelo pedido de vocês Só que eu agradeço muito Juro Vocês são muito fofas Há muito tempo vocês me pedem E vocês são muito carinhosas Gente Eu amarro em vocês Desculpa o momento fofo do vídeo E eu espero muito que vocês gostem De verdade Eu juro que eu vou me dedicar E desculpem se eu ficar olhando pra cá Eu vejo olhar pra cá É porque tem uma telinha bem ali em cima E eu fico tentando enxergar Pra ver se eu tô bem Até porque eu sou míopa Então eu nem enxergo Mas enfim Eu vou tentar filmar Tudo que eu achar interessante Qualquer coisa que vocês queiram ver Vocês me peçam Gente Fiquem Juro Super livres Pra comentar o que vocês quiserem Aqui Espero muito que vocês gostem Estou fazendo isso pra vocês E se tiver uma merda Gente Pode falar A Bruna tá uma merda Mas É isso, gente Espero muito que vocês gostem Obrigada muito pelo carinho Amo vocês Até o próximo vídeo Que vai ser o primeiro vlog